Música Alô, bom dia, muito bom dia você de casa, você meu amigo, você minha amiga, que nos acompanha todos os dias aqui pela TV Sim, canal 16. A partir de agora sim, comunidade para toda a região, um abraço muito especial para a Soretama, nossa co-irmã também, Rio Bananal e a todos os nossos amigos, aonde quer que você esteja, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, ao vivo para toda a região. Eu quero falar sobre o nosso cronograma, atenção, a gente aqui no nosso programa, a gente tem sido um ajudador da administração, divulgando uma série de problemas que às vezes as pessoas nos passam e também cronograma de entulho, né, para manter a cidade um pouco mais limpa e prestando serviço. Então vamos lá, nesta segunda-feira o entulho ele vai ser recolhido no bairro Interlagos, então nesta segunda-feira no bairro Interlagos e na terça-feira no centro da cidade e também no bairro Interlagos. Então atenção, você de casa pode trazer para mim aqui, você de casa que está aí acompanhando o programa, nesta terça-feira você pode colocar, depositar hoje o lixo, nesta terça-feira o entulho ele vai ser recolhido no centro e também no bairro Interlagos. Minha gente, pessoal de casa, eu quero mandar um alô especial para todas as pessoas que estão participando conosco, né, o nosso programa aos sábados também está bombando, sempre de 6 a 7 da noite com as melhores matérias da semana e eu quero mandar um alô para você que nos acompanha, você que nos ajuda a fazer o programa. Falando em ajudar, daqui a pouco eu vou falar desse cara aqui ó, o José Carlos Nunes da Silva, o Zé, todos os documentos dele estão conosco aqui na emissora, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o Zé nos perdidos e achados. Mas antes eu quero mandar um alô especial para todos os aniversariantes, você que está completando idade nova, que é a pessoa mais importante, também os famosos, pessoal que completa idade nova hoje, né, aqui no nosso programa. O Robert Donner Jr., completando 51 anos, está aí na tela, esse cara fez o maior sucesso interpretando o Homem de Ferro, né, show de bola, fez o maior sucesso. Também o Lucas Lucco, 25 anos, cantor, né, está aí na tela, parabéns, felicidades. Quero mandar um beijo super especial para todos os aniversariantes, pessoal de casa que está aí acompanhando o nosso programa, você aí de casa, que é a pessoa mais importante, hoje tem uma moça muito legal que está completando idade nova lá da Bagueira, filha de um grande amigo meu, o Laércio Corsini. Quem está aniversariando hoje é a Lívia, alô Lívia, um super beijo, olha que gata, eita nóis, parabéns. Deus que te abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria, minha amiguinha Lívia, lá da Bagueira. Também pode trazer para mim a Lorena Damasceno, lá do bairro Shell, alô Lorena, um beijo para você, parabéns, felicidades. O Gustavo Massete Piona, um aninho do córrego São Bento, alô Rio, Bananal, toda a região, muito obrigado pela audiência e pelo carinho, dona Arlete, né, um abraço muito especial para vocês e que acompanhe o nosso programa aqui pela TV Sim. A Maria Tereza Lírios Barros, Maria Tereza, 81 anos, lá de São Paulo de Tiradentes, Rio Bananal, de novo aqui no programa. Vó, um super beijo para você. Também a Jussara Rodrigues, do bairro São José, e a todos os aniversariantes, você que completa a idade nova, você aí de casa, que é a pessoa mais importante. A Keila Marçal, vamos lá, a Keila Marçal, ela está completando a idade nova, ela interage conosco pelo Facebook, então está aniversariando hoje. Olha que foto bacana, produzida, legal. A Joyce Lopes, alô Joyce, show. A Tatiane Caetano, a Tati também, Jacira de Jesus, parabéns, felicidades. A Ingrid Alves, olha só que foto legal. A Mônica de Jesus, o Rodolfo Guedes, Rodolfo, filho da minha amiga Sirlene, gente boa. Também a Irineia do Santos, está aí na tela. Sirlei Possato, alô Sirlei, olha que lugar bacana, que foto legal, show. E também o Anderson Dionísio, show de bola. Um abraço muito especial para todos vocês que estão completando a idade nova hoje. Que Deus esteja abençoando, dando muita vida, paz, saúde e muita alegria. Eu quero falar dos eventos, inclusive desse evento aqui, desse evento aqui, cruzada, é a terceira cruzada evangelística, vai ser dias 9 e 10 de abril. O pastor Valci vai ser lá na igreja Assembleia de Deus. Está aí na tela, daqui a pouquinho a gente vai colocar na tela. Mas antes eu quero mostrar esse cartaz aqui, olha que cartaz legal. Terceira cruzada evangelística, vai ser show de bola, já está na tela. Esse pessoal, esse meu pessoal aqui, meu Deus, os caras são super competentes. Terceira cruzada evangelística, que acontece na igreja Assembleia de Deus. Ordem de Deus, você não pode perder. Vamos lá, vamos então para os eventos. A primeira igreja evangélica, Assembleia de Deus, o Ministério faz a diferença. Semar, despromove o segundo, a Bala Linhares. Vai ser no dia 9, a partir das 19 horas, está aí na tela. Terceira cruzada evangelística, evangelizar, ordem de Deus, missão da igreja, necessidade do mundo. Vai ser nos dias 9 e 10 de abril, com vários plenetores, cantores. Vai ser show de bola ali na Guarino Gilberto, 814, bairro Conceição. E o rodeio na Fazenda Contadini, Córrego do Meio, em Linhares, presença do locutor Anazil do Reis. Ele que vai ser o locutor comercial deste evento. Vai ser show de bola. Dias 8, 9 e 10 de abril, com várias atrações. A entrada é franca. Está todo mundo convidado. Show de bola? Beleza? Durante a semana, nós vamos falar sobre esses eventos aí. Eu quero falar sobre documentos perdidos. E agora entra esse cara aqui, ó. Entra esse cara aqui. Mas antes, eu quero falar do Alexandre. O Alexandre Silva. O Alexandre, ele perdeu RG Identidade. Está aí na tela. Show de bola. Também o Alain Calimã, uma carteira de habilitação. Olha o Alain aí. O José Carlos Nunes da Silva. RG Identidade. E vários documentos. Eu tenho a impressão que eu conheço o José Carlos, cara. Está aqui, ó. Está aqui a carteira do Zé. Se alguém... Traz para mim agora. Se alguém conhece o Zé aí, em casa. Atenção, pessoal. Está aqui, ó. Carteira, Identidade. Tem vários documentos. Essa é a carteira dele. Tá? Você pode nos ajudar a identificar. Zé, os seus documentos estão conosco aqui na emissora. Então, é muito fácil. Você pode vir aqui em horário comercial e retirar os seus documentos. É muito fácil. É moleza. E você de casa pode nos ajudar, né? Dando um toque aí para o pessoal que... Ah, olha. Seus documentos estão lá no programa do Renato Rangel, no Sim Comunidade. Você pode dar aquele toquezinho aí. Tá bom? Daqui a pouquinho, no segundo bloco, eu quero falar sobre o Minha História. Olha, o Minha História de hoje ficou show de bola. Seu Jovino Viana. Foi o primeiro vereador de Corrego d'Agua. Na época, Corrego d'Agua. Não era ainda. Soretama. E seu Jovino foi vereador por três mandatos. Era uma pessoa especial. Ajudava todo mundo. O carro dele era a ambulância da região lá, né? E fazia um trabalho bem bacana. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Também a Dona Valéria, no quadro Solidariedade, ela precisa de ajuda. A Dona Valéria, ela é deficiente, mora em Bebedouro, precisa de nossa ajuda. E hoje nós vamos tratar sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autista, tá? Do Autismo, que foi no dia 2 de abril e a gente comemora aqui no nosso programa hoje com uma matéria bem bacana. Daqui a pouquinho, aqui no nosso programa. De volta aqui no Sim Comunidade, quero mandar um beijo bem gostoso para a gatinha, a Milena, lá do bairro Planalto. Completa a idade nova hoje, dia 4. Alô, Milena! Super beijo para você. Está aí na tela, ó, 996-920-0202. Mande a sua foto, mande o seu alô. A gente coloca ao vivo, que na hora, assim, ó, é instantâneo, é pá e bola, é rapidinho. 9-9-6-9-2-0-2-0-2. Traz para mim? Eu quero falar sobre os classificados. Você que ainda não participou do programa. Renato, eu quero vender meu carro, minha bicicleta, eu quero vender o meu terreno, eu quero vender o que for, tá? 9-9-6-9-2-0-2-0-2. Você tira aí 4 fotos do produto que você quer. E aí participa dos classificados. Vamos lá para os classificados? Peraí, peraí, peraí que eu estou me preparando aqui. Vamos lá. Tem uma pessoa querendo vender aqui um Hyundai, tá? É 2011-12, cor prata, automático. É um i30. Esse carro está lindo, 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 lindo. Você não pode perder. Show de bola. Tá certo? Esse i30 do ano 2011-2012. Tá certo? Único dono. Garantia até 2017. Valor 38 mil reais. 999754650. Vendo máquina de lavar, seminova. Troco por TV. Valor 800 reais. Tá seminova essa máquina aí. O telefone de contato? 996881562. 996881562. Vendo o Gol, ano 94. Esse carro tem vida elétrica, banco de couro, tá? E a pessoa aceita a moto na troca, tá? O valor é de 5 mil reais. O telefone de contato é o 999-015661. Traz pra mim aqui. Renato, eu quero vender. Eu quero comprar. 996-920202. É os nossos classificados aqui do programa. Aonde você sempre faz um bom negócio. Falando em fazer um bom negócio, bom mesmo. É a gente poder ajudar as pessoas, né? Ser solidário com as pessoas. Aqui a gente faz muito isso no nosso programa. E você de casa, é, você mesmo que nos ajuda, tá? Que participa aqui do programa. É importante que você participe e nos ajude no quadro Solidariedade. Eu tenho aqui a dona Valéria. Ela mora em Bebedouro. Ela mandou um vídeo pra gente. Renato, eu preciso de ajuda com material de costura. Preste atenção. Eu estou enviando esse vídeo pra vocês que eu preciso da sua ajuda. Eu faço umas roupinhas aqui. E estou precisando de material. É, rolo de elástico pra mim fazer calcinha. Tem as calcinhas assim que eu faço, né? Preciso que vocês me ajudem nos elásticos. Olha aqui. Calcinha. Faço pra criança. Pra me ajudar. Porque eu sou deficiente, né? Não posso trabalhar. Então, o meu jeito é esse. Que Deus me deu de sabedoria. E preciso que vocês me ajudem nos elásticos. Fazer calcinha de criança. Sunguinha de menino. É isso. E desde já eu agradeço quem me ajudar. Tá? Obrigada. Show de bola. A dona Valéria é uma pessoa muito simples, humilde. Ela é cadeirante. Mas mesmo assim, trabalha, produz. Isso é muito legal. E você de casa? É. Você que tá aí acompanhando o programa em casa. Você pode nos ajudar. É muito simples. É fácil. 996-920-202. Renatão, pode passar aqui no meu endereço que eu ajudo. Ou então, pelo 3373-2000. O nosso telefone aqui da emissora. Você também pode ajudar. Olha, eu tenho uma história. Hoje no quadro Minha História, falar de um camarada, seu Jovino. Seu Jovino é um exemplo de cidadão sorotamense. A cidade que fez aniversário na semana passada, que a gente faz uma homenagem especial através do seu Jovino. Minha gente, uma história bem bacana. Queria ter uma hora aqui do programa pra falar sobre ele, porque é muito gostosa a história do seu Jovino. Preste atenção. E hoje no quadro Minha História, essa história aqui, show de bola. Seu Jovino Viana, primeiro vereador de córrego d'água na época, agora a Soretama, tem uma história bem bacana com o município de Linhares. O senhor foi vereador pelo município de Linhares quantas vezes, seu Jovino? Três mandatos. Três mandatos. De 73 até 89. Ah, mas foi direto então? Foi direto. Foi direto. Três mandatos direto. Na época eram quantos anos de mandato? Era dois mandatos, eu tirei dois mandatos de seis anos e um de quatro. E um de quatro? Era quatro anos, depois passou a seis anos, depois outro de seis anos. Voltou pra quatro anos. É. Seu Jovino, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de Soretama, como é que era Soretama. Quando o senhor, o senhor foi um dos primeiros moradores aqui, conta essa história de Soretama pra gente. Soretama era o seguinte, isso aqui era quase tudo mata. Eu tinha aqui um depósito de estaca de braúna, naquela época. Aqui é um antigo córrego d'água. Antigo córrego d'água. Eu tinha um depósito de estaca de braúna. Eu comprava a estaca e vendia pro estado do Rio, na época. Aqui tinha um negócio de umas seis a oito casas de tauba, na época. E era assim, só mato? Não tinha estrutura nenhuma? Foi tudo mato. Proprietário de dois e três alqueiros. Aí eles foram vendendo pra fazendeiro. Hoje não se acha uma braúna aqui, nem se for pra remédio não se acha. Só pra o pessoal de casa ter uma ideia, quem não conhece, braúna é uma madeira especial pra estaca e que dura muito na terra, né? A braúna é a primeira madeira durativa. Ele fazia estaca porque nunca mais acabava. Não acabava. Ela não acaba. Quem tem estaca de braúna, até hoje tem. Tá lá embaixo da... Porque a terra, ela tem algumas substâncias que consome mesmo a madeira. Se a madeira não for de boa qualidade, ela acaba apodrecendo. Hoje não existe mais braúna. Não existe mais. Nem chapucaia, nem braúna. Hoje o pessoal usa eucalipto tratado e tal. E também dura bastante. Mas eu quero falar do senhor um pouquinho, da família. Filhos, esposa. Como é o nome da esposa do senhor? A minha esposa? Maria Neuza Satti de Souza. Dona Maria Neuza. É. Quantos anos de casamento? Da família Satti. Família Satti. É. Quantos anos de casamento? 40. 49. 49. Olha que a Maria tá ligada. 49 anos. 49 anos. Seu Jovino, eu queria que o senhor falasse de uma pessoa que foi muito importante na vida do senhor. Um amigo, um parente, alguém, algum familiar que foi importante na vida do senhor, na carreira do senhor, enfim. A minha família eu acho tudo importante. Tudo importante porque um filho meu mudou pra Portugal. E quando quis ficar aqui, foi embora. O senhor tem quantos filhos? Eu tenho três. Os outros morreram. Três filhos? Agora o que tava em Portugal, hoje tá aqui. Tem uma lanchonete e vive muito bem aí. Graças a Deus. Qual é o nome dele, esse cidadão? Ele é Zé Satti de Souza. Ele é Zé Teixeira de Souza. É o Ié Zé. E a minha filha, mais velha, mora aí no Rio de Janeiro, no bairro São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Dona Maria que fica apitando pra ele aqui hoje. Essa aí. E a outra mora em Baunilha, em Colatina. Em Colatina. É. Bem pertinho aqui da gente. Bem pertinho ali. Mas eu queria que o senhor falasse assim de uma pessoa especial. O senhor teve uma pessoa assim que impulsionou o senhor, quando o senhor era novo, quando o senhor casou e tal. Não, aquela pessoa importante pra minha vida. A esposa, família, pai, mãe, quem que o senhor acha assim que foi muito importante? A minha mãe, logo que eu fui eleito vereador, daí a pouco ela adoeceu, morreu. Sei. Meu pai morava aqui, no Alegre, tinha uma, vendia uma, uma, é, tinha uma lojinha. Sei. E adoeceu também e morreu. Certo. Né? Morreu, então. E nessa época o senhor já era casado já? Morreram todos dois. Eu já era vereador nessa época. E já era casado também. Já era casado. O senhor Jovino... A minha primeira esposa, ela morreu. Morreu de páscoa e foi... Depois que eu casei com a Maria Deusa. Com a dona Maria. É, e com essa tem 49 anos. O senhor Jovino, ele tem uma história bem bacana, só pra o pessoal de casa entender, ele tem uma história bem bacana aqui no município de Soretama. Na época que ele era vereador, o carro dele era ambulância. Aqui é o seguinte... Levava todo mundo. O prefeito era Linhares, Samuel, e eu aqui. Tudo estava entregue em minhas mãos. Tudo era o senhor Jovino. Máquina, tudo era comigo. Dois-se uma pessoa aqui, eu corria pra Linhares levar. Se não desse jeito... No carro dele. No carro dele. Daí mesmo eu levava pra Vitória. Meu pai. Era daqui pra Linhares, se não desse jeito em Linhares eu levava pra Vitória. Legal. Tinha vezes que eu ia almoçar e jantar, era 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite. Que que é isso? Porque não tinha tempo. Prestando serviço pessoal. A minha vida de vereador foi de muito trabalho, muito sacrifício. Mas sacrifício mesmo. Mas foi bom. Porque a comunidade aqui vivia tudo entregue a mim. E então a responsabilidade estava tudo comigo. E o senhor Jovino, gente, ele tem uma história bem bacana que todo mundo que gosta muito dele. Bom, senhor Jovino, eu quero agradecer o senhor por ter dado essa entrevista pra gente no quadro da Minha História. Pra conhecer um pouco da história do senhor. Muito obrigado. Deus que abençoe o senhor e a sua família. Eu não contei ainda aqui. Aqui, quando eu vim pra aqui, aqui tinha oito barracas. Oito barracas de Taubo. Tinha duas serraria. E essa serraria, tinha os moradores, trabalhadores da serraria, moravam no centro da serraria mesmo. Era barraca de Taubo. Barraca de Taubo. A primeira casa feita de tijolo aqui, essa velha aqui ao lado aqui. A primeira. Não existia tijolo. Esse tijolo veio lá de bebedouro. Tijolinho queimado. De bebedouro. De fabricado bebedouro. Foi a primeira. E depois foi engrenando, foi subindo. Aí foi crescendo. Com o trabalho da gente, com a luta da gente. A primeira escola construída aqui foi na minha casa. A primeira escola foi na minha casa. Caramba. Funcionava na casa do senhor. A primeira professora daqui foi Valdete Marques. Foi o primeiro diretor aqui. Foi José Mar de Deus, Armando Viola. Foi o primeiro diretor. Depois Luiz Batista, que era deputado, deputado estadual, conseguiu uma área ali com Avelino Sonegueiro e começou a construir a escola. Depois a prefeitura encampou. Samuel encampou, comprou aquilo e acabou de construir. Hoje é aquela escola, a professora Alberto Estão de Júnior, que começou na minha casa. Está certo, está certo. Seu Jovino Viana, minha história. Ele tem muita história para contar, né? Quem dera se a gente tivesse bastante tempo para falar. Mas, seu Jovino, muito obrigado. Deus que abençoe o senhor. Amém. Minha história. Jovino Viana, aqui em Soretama. Show de bola, seu Jovino. Um exemplo de cidadão, né? Um exemplo de uma pessoa que realmente se doa para a comunidade. Isso é muito legal. Parabéns, seu Jovino. As nossas homenagens aqui do nosso programa. Aliás, a gente queria fazer essa matéria na semana passada, quando o município de Soretama fez aniversário. Não deu tempo para a gente poder fazer. Então, nós fizemos, no Minha História, contando aí um pouco do que o seu Jovino significa para o município de Soretama. A Associação do Conjunto do Paranã está oferecendo vários tipos de serviço, né? Agora, com o circuito funcional, para quem quer manter o físico, coisa e tal, inglês comunitário, alongamento, karatê, hidroginástica, natação infantil, aulas de ritmo, balé, um monte de coisa bacana. Tem sauna pra gurizada. Olha aqui, olha que show, né? Tem sauna pra gurizada, muito legal. Então, um abraço muito especial pra todos aí da Associação de Moradores do bairro Juparanã. Minha gente, no dia 2 de abril agora, nós tivemos o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E o nosso programa fez uma matéria bem especial sobre isso. Preste atenção. O autismo é um distúrbio do desenvolvimento que prejudica a capacidade de comunicação e interação social. O transtorno pode ser notado ainda nos primeiros anos de vida da criança. E para comemorar o Dia Mundial de Conscientização da Síndrome do Autismo, celebrado no dia 2 de abril, um fórum de discussão da inclusão na rede regular de ensino e na sociedade foi realizado nesta sexta-feira no auditório do Núcleo Regional de Educação, em Linhares. O objetivo do encontro é de chamar a atenção da sociedade para essa problemática das crianças com síndrome de autismo que tem aumentado no município de Linhares. E hoje nós reunimos, através da Associação dos Deficientes, através da Superintendência Regional de Educação, a Sociedade Pestalose, Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Secretaria Municipal de Educação, reunimos profissionais para discutirmos as políticas e a inclusão dessas pessoas na sociedade. Quase 400 profissionais da área da educação especializada de seis municípios do Espírito Santo participaram do fórum e uma das palestrantes foi a Ritiele, mãe de um menino de 4 anos de idade que é autista. No início você toma um susto, quando chega o diagnóstico, é um pouco complicado, você não sabe como lidar, o que fazer. E esse diagnóstico não ser o motivo de você acabar com as expectativas para a vida do seu filho. Não, o diagnóstico é só para te nortear o que você tem que fazer. E a estimulação precoce, né? Você, quanto antes cair a sua ficha e você correr atrás para poder estimular o seu filho, com certeza ele pode ter condição de uma vida normal. De acordo com o levantamento feito pela ONU, existem atualmente no mundo 70 milhões de pessoas com a síndrome do autismo. Aqui no município de Linhares, o número vem aumentando a cada ano. Hoje, existem cerca de 200 autistas. A gente tem várias estratégias diferenciadas de trabalho. Em primeira instância, eu preciso ter vínculos afetivos. Então, é preciso que haja, em primeiro lugar, aproximação e confiança dessas crianças para conosco. E depois, nós acreditamos que através da mediação e da motivação, em primeiro lugar, eles são capazes de aprender muitíssimo. Os desafios enfrentados pelos autistas são muitos. Isso porque, mesmo com o aumento do número de casos em Linhares, o município ainda não está preparado para atendê-los. O autista não é aquela pessoa que fica só em casa, num cantinho ali. Ele tem acessibilidade a todos os lugares e a todas as pessoas na sua comunicação. E hoje, aqui no município de Linhares, o município, por um todo, está preparado para receber autistas? Graças a Deus, o município de Linhares, através da Pestalozzi, através do conselho e os parceiros, estamos trabalhando. São barreiras que, aos poucos, estão sendo derrubadas. É que o AEE, o Atendimento Educacional Especializado, no contraturno, ele tem acontecido com mais eficácia, com bastante eficácia. No regular, ele tem acontecido, sim, mas ainda o processo avaliativo, adequação curricular, adaptação das atividades, principalmente a nível de ensino médio. Nós estamos caminhando, a Superintendência Regional de Educação faz uma formação mensal, aqui na Superintendência, inclusive, essa formação hoje faz parte dessa formação mensal. Nós fazemos uma formação mensal e nós tentamos mostrar para o nosso professor que é possível planejar e fazer essa adequação curricular, essa adequação das atividades, mas, realmente, nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha. Legal a questão da inclusão de qualquer tipo de deficiência, né? Tanto nas escolas, enfim. Eu acho que o Brasil tem evoluído muito. Falta muita coisa ainda, mas o Brasil tem evoluído muito. Olha, daqui a pouquinho, vamos falar sobre a nossa série das águas aqui do nosso programa. E aqui da Rede Sim foi feita uma reportagem, assim, bem legal, falando sobre as águas. Aliás, o município de Linhares é conhecido como o município das águas, cidade das águas. Então, já, já, no terceiro bloco, a gente trata desse assunto aqui no programa. É rapidinho, é pá e bola! De volta aqui no Sim, comunidade 996-920202. Daqui a pouco, para fechar o programa, nós vamos colocar aqui as fotos do zap e mandar alô para todo mundo, já, já. Mas, antes, eu quero que você curta conosco aqui do programa essa série super especial na segunda, na terça e na quarta-feira, que é a série das águas aqui da Rede Sim. Preste atenção. Banhada pelo Oceano Atlântico, pelo Rio Doce e por 69 lagoas, Linhares é considerada a cidade das águas. Com tanta abundância, quem um dia imaginou que o município pudesse passar por uma crise hídrica? A poluição e a seca vem devastando o reduto das águas. A maioria das lagoas de Linhares está imprópria para o banho, consequência da ação humana. Lixo e esgoto são despejados sem limites. Essas lagoas aqui recebem uma carga orgânica, uma carga de esgoto muito grande. Ela praticamente, quase o seu entorno todo é margeado por residências. E a maior parte das residências, o encanamento de esgoto não vai para a rede coletora, o esgoto vai direto para a lagoa. Então, isso aí realmente torna o contato dessa água um risco de adquirir doenças realmente. Aqui no Rio Pequeno não é diferente. Olha essas plantas aquáticas que praticamente cobre todo o manancial. Elas são chamadas de água-pés e mostram o quanto o rio está poluído. Uma cena triste, lamentável para quem conheceu o rio há 70 anos atrás. E se não bastasse a seca e a degradação das lagoas e do Rio Pequeno, A poluição também chegou com força total ao Rio Doce, que foi tomado em novembro de 2015 pela lama de rejeitos de minérios de ferro após o rompimento da barragem da Samarco em Mariana. E em manifesto contra o descaso com os recursos hídricos, alunos do sexto ano da Escola Cid Aldalberto dos Reis desenvolveram uma atividade em comemoração ao Dia Mundial das Águas com o tema A Morte do Rio Doce. Nós levamos para a sala de aula uma lama para representar a lama vindo da Samarco de Mariana e eles foram molhar as mãos e depois dão um basta a qualquer tipo de degradação no rio. O objetivo do trabalho, segundo a idealizadora, é conscientizar os alunos sobre a importância de pequenas atitudes. Através de práticas pequenas, a questão do lixo, ter cuidado com o lixo, não jogar o lixo na rua, divulgar e cuidar com essa questão do desperdício, da reutilização da água dentro das casas deles mesmos, junto com a família. A conscientização ainda é a melhor ferramenta para preservar rios e lagoas, já que ainda não existe um projeto de despoluição das águas. Não existe hoje nenhum projeto de despoluição das lagoas em prática. Tem que fazer a discussão, criar os projetos, tem que entender os problemas primeiro, como é, qual o causador, foi o crescimento urbano desordenado, tem esgoto, tem esgoto clandestino, tem ligações clandestinas. Então, nós temos que ter esse raio-x, né? Isso nunca foi pensado. Na verdade, o tema água, o tema meio ambiente, o tema despoluição, ele tem que ser passar limpo na cidade, não só em Linhares, como no Brasil. Pois é, amanhã nós vamos ter mais oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as águas aqui do município. Há um disparate, né, entre aquilo que o município faz e o que nós temos de recursos naturais. Realmente, o município tem feito muito pouco pelas águas aqui de Linhares. E, inclusive, nós moradores, né, jogando lixo nas lagoas, jogando animais mortos, enfim. Eu acho que é um compromisso de todos, quando se fala de recursos naturais de natureza. Vamos lá. Quero mandar os alôs aqui no nosso programa para a gente fechar. O Gabriel Correia, completando cinco anos hoje. Alô, Gabriel, parabéns, felicidades. Que Deus lhe abençoe, dando vida, paz, saúde, alegria. Está aí o cara na tela. Também a Diana, lá de Soretama. Olha só que foto bacana da Diana, show de bola. Valeu, pessoal de Soretama aí, brigadão pelo carinho. A Tatiane e Ana Lu, lá do bairro Interlagos. Olha só que legal. A Laís, do bairro Aviso. Também o Caio, de Bebedouro. Olha o Caio aí, eita, nós. Ana Bárbara, do bairro Interlagos. Alô, meus amigos aí do Interlagos, um abraço. O Douglas, do bairro Nova Esperança. Mirtes Carla, do bairro Aviso. Também o Luiz Gonçalves, lá do bairro Interlagos. Ô, seu Luiz, traz um peixe desse para nós aí, cara. Também a Elayne e o Carlos, do bairro Nova Esperança. E o Borel e o Gabriel. Eita, nós. Lá da Segunda Igreja Batista, de Soretama. Meus amigos, gente de primeira qualidade. Um abraço muito especial. Pessoal de casa, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria a cada um de vocês. Nesta terça-feira, de volta, a partir das 10h45 da manhã. Um grande abraço e até lá.